Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos. É um novo tempo na nossa Unital. Nós, professores e funcionários, estávamos nos preparando para recebê-los. Temos muito trabalho pela frente e vamos nos dedicar a fazer uma universidade melhor para todos nós. Para a formação de vocês, muitos setores estão envolvidos. Vamos conhecer um pouco cada um deles? Na Pró-Reitoria de Graduação, eu trabalho juntamente com os professores para a qualidade do ensino. Na Pró-Reitoria Estudantil, nós oferecemos a você, aluno Unital, vários projetos. Bolsas de estudos, intercâmbio, estágio e também um apoio psicossocial. Venha conhecer todos os projetos. Eu sou professora Ângela, Pró-Reitora de Graduação e Estudantil. Olá, vocês sabem por que somos classificados como universidade? Por dois motivos. Primeiro, fazemos pesquisa. Segundo, temos programas de pós-graduação. O nosso programa de iniciação científica é muito bem consolidado. A Unital oferece, inclusive, concessão de bolsas. Então, tire suas dúvidas, fale com os professores, venha falar comigo, fale com seus colegas. Mas venha para cá, faça parte desse grupo. Meu nome é Sheila, eu sou a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e estou esperando por vocês. Na Pró-Reitoria de Administração, nós trabalharemos para fazer a manutenção e o aperfeiçoamento da nossa infraestrutura, de toda a universidade e também atuar na limpeza e manutenção. Tudo para que vocês tenham conforto na volta às aulas. Eu sou o professor Jean Saldes Teves, vice-reitor e pró-reitor de administração. Como universidade, nós temos um papel fundamental na vida das comunidades, local e regional. E é por meio das nossas clínicas, dos nossos projetos e dos nossos cursos de extensão que nós garantimos que você coloque em prática o que você vê em sala de aula, o que você desenvolve nas pesquisas em prol de uma sociedade melhor. Eu sou a professora Letícia, pró-reitora de extensão. E aí, vamos exercer juntos a nossa responsabilidade social? Sou responsável pela saúde financeira da nossa Universidade de Taubaté. Aqui na pró-reitoria de finanças, estamos trabalhando para que você fique em dia com as suas finanças e com os seus estudos. Sou Francisco José Grandinete, pró-reitor de economia e finanças da nossa Universidade de Taubaté. Para saber mais, acesse unital.br. Eu sou professora Nara, reitora da Universidade de Taubaté. Com essa equipe dedicada e competente, vamos trabalhar para fazer nossa unital mais forte. Um grande abraço e um excelente semestre para todos nós. Música Música Música